Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, doutor Eduardo e todos os presentes. Esse assunto sobre diretores de escola é um assunto recorrente aqui nessa casa. Eu que participo aqui desde 2010, em todas as sessões, os projetos importantes, eu vejo esse assunto já passou aqui diversas vezes. E agora é uma oportunidade de resolver definitivamente esse assunto. Lá no TJ, inclusive eu vou passar ali o vídeo no telão, lá no TJ diversas vezes já foi rejeitado, Franca já virou até chacota lá no TJ. Os vereadores, quando chega esse assunto lá, os desembargadores, eles já sabem que Franca reiteratamente tem descumprido a ordem deles. E cada projeto vai de um jeito, tentando burlar o que diz o artigo 37, inciso 2, da Constituição. Que ele é bem claro. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas e títulos, não, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações em cargos de comissão e declaração de lei de livre nomeação e exoneração. Então, o emprego é a regra, a nomeação é exceção. Então, assim, é bem claro o que está na Constituição. Tudo que faz fora disso está sendo alguma coisa criativa. E o TJ já disse que não vai aceitar isso mais. Então, eu gostaria que colocasse a parte final do último julgado, agora no mês de novembro. Por favor. Eu acho que a modulação, ela é possível mesmo caracterizar a fraude processual. Eu acho que a questão da escolaridade de crianças, ela justifica que se dê essa benesse. A questão da repetibilidade dos salários, eu acredito que essa não tenha sido nem a ideia do desembargador Gênes. porque ela é natural que ninguém recebeu de boa fé não está mesmo obrigado a devolver. Mas eu discordo da doutora Luciana, da esmagadora Luciana, no seguinte ponto, o não envio de peças ao Ministério Público para a questão da definição da lei de improbidade. Eu entendo que, em tese, a improbidade já está caracterizada assim no presente caso. E esse é um juízo que deve ser feito ao titular da ação. Não cabe a nós obstar o conhecimento do fato do Ministério Público. Até porque eu mesmo, a presença dos procuradores, subprocuradores gerais nessa sessão, permitiria, de fato, que a cópia dos autos fosse solicita requerida e eles pudessem amanhã, entendendo que haveria a possibilidade do caso, ingressar com a ação ou não. Eu acho que a mudança da lei de improbidade, eu acredito, embora ela se dê na questão do dolo ou da culpa, ela não é no caso, porque no caso me parece que o dolo é evidente e ele se torna mais evidente ainda com a utilização da fraude processual. Quando se revoga uma lei e reedita outra com as mesmas características da lei impugnada. Entendo que essa questão é, sim, em tese caracterizaria o dolo da improbidade. E, por esse motivo, apenas nesse ponto, eu discordo da ilustre de embargadora Luciana. Fica, então, o meu voto no sentido da apoiada proposta, do acolhimento da ação de constitucionalidade, comodulação e repetibilidade dos vencimentos. Nessa parte, eu não vi, me desculpe, a doutora Luciana, a desembargadora Luciana, a diferença no voto do relator, mas no que toca a sua objeção no encaminhamento de peças, a Procuradoria Geral, eu discordo, evidentemente, majoritariamente contra isso. Muito obrigado. Eu cumprimento a vossa excelência. Eu queria só fazer uma ponderação quanto a essa questão. Nós ainda vamos ouvir o desembargador Cascone das peças. Há dois subprocuradores gerais de justiça presentes a essa sessão. E não podemos desconhecer que um ofício do plenário, do pleno, do órgão especial do Tribunal de Justiça, indicando a possibilidade de uma ação, ele é sempre considerado. E, no caso, como disse a desembargadora Luciana, há uma modificação legislativa que nós mesmos não estamos totalmente a par. Talvez, neste caso, sem prejuízo do que nós entendemos, nós devamos deixar que o titular da ação que está presente tome a medida, e o eminente procurador Wallace está assentindo, neste momento, tome para si o entendimento se vai ou se não vai ajuizar, e excluímos essa questão de votação. Concordo, presidente. A pena, gostaria que não fosse feita, então, nenhuma... Sim, não vamos votar. ...não terá nenhuma afirmação de que há mudança da lei, criaria obstáculo, a lei de autoridade. Perfeito, perfeito. Acho que isso aí não seria pertinente. Perfeito. Simplesmente não votamos. Embargadora Luciana, está de acordo. O excelente está sem som. Desculpe, senhor presidente. A observação é essa. No voto do relator não consta essa orientação. É que, como foi colocada depois, me parece que essa proposição é para casos especiais. Essa ação foi ajuizada pelo Ministério Público, que optou por esta ação e não pela improbidade em conjunto ou ao invés de, não é? Então, me parece que seria para outro tipo de situação. Perfeito. Sem o Ministério Público, inclusive, como parte, não é? Perfeito. Então, eu não vou submeter a julgamento a essa questão proposta pelo desembargador Aquino. Desembargador Cascone, tem a palavra. Senhor presidente, rapidamente, quero reiterar tudo que foi dito pela doutora do Cera Bresciani. Mas quero só fazer um registro. Quanto a modulação, quanto ao envio do ofício, tudo em pleno acordo, a repetibilidade, só com relação à modulação. Eu vou acompanhar o relator em relação à modulação, porque o prefeito de Franca não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que ele age dessa forma. O Ministério Público bem sabe disso, por isso fez essa colocação. Ele já esteve, inclusive, presente, pessoalmente, numa sessão presencial do órgão especial, um caso semelhante. Ele também, a ação foi julgada procedente, sem modulação, e ele ouviu, de viva voz, de todo órgão especial, a referência a essa fraude, a essa reiteração das leis. Não é a primeira vez. Ele é o zero e o vezeiro, com todo respeito, a fazer isso. Então, eu vou pedir vindo e vou acompanhar o relator pela não modulação. Perfeito. Bom, a matéria está em discussão, eu vou colher os votos, a matéria já foi debatida. Nós temos relator sem modulação, relator com a ponderação da desembargadora Luciana com modulação, depois vamos estabelecer esse caso ao prazo, e divergência. Então, eu, com devido respeito, acompanho o seu relator. Embargador Soares de Mello. Acompanho também, Sr. Presidente, com a devida venda dos votos em contato. Ricardo Anafo, Ricardo Anafo não está, está em Maranhão. Xavier de Aquino. Embargador Aquino. Com o relator sem modulação. Perfeito. Damião Kogan. Relator sem modulação. Moacir Pérez. No mesmo sentido, Sr. Presidente. Ferreira Rodrigues. Também no mesmo sentido, sem modulação. Também com o relator sem modulação, Sr. Presidente. João Carlos Saletti. Voto no mesmo sentido, Sr. Presidente. Demir Benedito. Eu também, Sr. Presidente. Campos Melo. Datavênia com o relator sem modulação. Diana Cotrim. Também, Sr. Presidente. Cristina Azuki. Também, Sr. Presidente. Relator sem modulação. Jacó Valente. Da mesma forma, Sr. Presidente. Cláudio Godói. Também, Sr. Presidente. Costabile Solimene. Relator sem modulação. Elcio Trujillo. Com o relator sem modulação. Décio Notarangeli. Igualmente com o relator sem modulação, Sr. Presidente. Fábio Gouveia. Com o relator sem modulação. Fui Coppola. Da mesma forma, Sr. Presidente. Com o relator sem modulação. Então, por maioria de votos, julgaram procedente à ação direta, sem modulação. E, evidentemente, que a questão da irrepetibilidade está implícita no julgamento. Vencidos o eminente desembargador Torres de Carvalho e, em parte, a desembargadora Luciana Cristiane e Moreira Viegas, que aplicavam a modulação e declaram? Eu não, não declaro. Não? Só o eminente desembargador Luciana? Não há necessidade, Sr. Presidente, se constar da tira, que ficamos vencidos apenas na questão atinente à modulação. Perfeito. Embargador Torres de Carvalho, declara, então. Esse é o resultado que se proclama. Sr. Presidente, só para que fique registrado e não seja um compromisso, eu vou consignar, então, a irrepetibilidade. Perfeito, perfeito. Para não haver dúvida, perfeito. Número 71 da pauta é uma direta de inconstitucionalidade da comarca da capital. Bom, só para esclarecer, essa modulação que eles disseram ali é que era para ser exonerados de imediato, sem prazo, como foi feito anteriormente, que eles deram 120 dias, pelo fato de já ser reiterado o mesmo caso lá no TJ. Então, assim, o que eu peço é para que a gente não fique com criatividade, porque a lei é muito clara, gente, e se fizer essa lei, caso os senhores aprovem ela hoje, com certeza o ano que vem nós vamos estar aqui da mesma forma, discutindo o mesmo problema, e ainda tem outra coisa, que eles quase que mandaram peças para o Ministério Público pedindo a questão da improbidade administrativa, que, de repente, do prefeito, mas que, se comprovar do dolo, pode, inclusive, até respingar no legislativo. Então, é uma coisa séria, é uma coisa que nós temos que pensar com muita cautela antes de votar. É só isso. Eu não estou entrando no mérito do projeto, mas é mais na parte legal mesmo. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.